Salve meu povo! Então vamos lá! Israel Adesanya vs Alex Poatan. Acho que vai ser uma luta excelente, dois especialistas em pé. Gosto muito do Adesanya, porque ele é um cara que representa a África. É importante ver a África no lugar de destaque. É um ótimo lutador, pelo fato de ser um cara que ama o hip-hop também, faz entradas triunfais ali usando o rap e o hip-hop. Eu acho que eu posso comparar só o Anderson Silva, que ele entra no octógono com uma segurança tamanha que desestabiliza o adversário. Que eu acho que não será o caso do Alex Poatan, que já lutou com ele duas vezes, já venceu, então ele pode entrar com toda a segurança do mundo. Eu acho que é tão aguardada, né, Adesanya e o Poatan. Uma luta muito aguardada, no mesmo padrão, no mesmo nível aí do Charles de Oliveira com o Islan. Poatan versus Adesanya, vai ser pau-pereira, vai ser luta insana. A porrada vai comer canelas, vão cantar. Quem tiver mais garrapa pra vender vai triunfar. Eu não sou de apostar, mas se tivesse que apostar, uma grana no dos dois é Poatan sem nem pensar. Na torcida e na oração, boto fé no irmão. Sabadão, o Brasil tem um novo campeão, Poatan. Fala rapaziada, são os dois melhores trocadores do UFC. Luta entre dois strikes de elite. Eles já se enfrentaram duas vezes com o Poatan vencendo as duas. Mas nas regras do kickbox. Uma delas pro nocaute. Com certeza, tô torcendo pro Poatan. Acredito que o Poatan tá aí nos cascos já há muito tempo, provando sua qualidade como campeão, como um striker por excelência. É um grande lutador, tá super bem acompanhado aí também pelo Glover Teixeira. Provavelmente treinando bastante o jogo de chão dele. Aliás, eu fico curioso pra saber como é que essa luta seria se ela fosse levada pro chão. Mas acredito que vai ser uma luta levada pra trocação. E uma luta épica, né? Porque realmente o Odessane, né? Ele é diferenciado. Eu acho que ele... No início dele deve ter se inspirado no trabalho do Anderson Silva, que era o cara a ser batido. Era o cara mais... Água, né? Que eles chamam. Se moldava que nem água as lutas. E tinha uma luta diferenciada, um tempo diferenciado. Eu acho que ele absorveu isso. Porque ele tem um tempo diferenciado. Ele age instintivamente. Ele não age pensando. Ele... Ele pega muito no contra. Então, ele surpreende muitos adversários. Os caras já se enfrentaram. Dois caras muito competentes. Que... Já se enfrentaram. Deram um bom espetáculo, né? O Atan saiu vencedor nos dois confrontos. Uma vez nocauteando, inclusive. É... Mas... Embora sejam esportes diferentes. Eu acho que ambos adaptaram o seu jogo para o MMA. Né? Você vê muito eles... Evitando queda. Indo para um confronto. Direto, né? Conseguindo dominar os seus oponentes. Fazendo com que os oponentes entrem no jogo deles. E quando tentam... Quedar. Quando entram... Tentam de alguma maneira encurtar. Eles são rapidamente... Anulados nessa tática, né? Então... Fica realmente muito difícil dizer quem vai fazer alguma coisa. Quem vai nocautear. Quem vai isso. Mas... Baseado no que a gente já viu no passado. Hoje a gente tem alguém num posto. Que é o Adesanya. Campeão. Né? E tem o postulante ao título. Que é o... Poitam. Um cara que... Tem... Plenas chances de ganhar. Acredito que vai ganhar. Mas como eu disse. Eu não consigo prever como. Provavelmente vai ser nocaute. Ou para um lado ou para o outro. O Adesanya, ele já... Já deu uma estagnada. Ele é um fenômeno. Ele é excepcional. Ele é indiscutível. O cara. Dessa categoria. E... E agora é ver o que vai acontecer. Né? Acho que só teve um cara que deu um sufoco nele. Que foi o Kelvin, né? Machucou. Mas acabou sendo nocauteado pelo Adesanya. Então, quer dizer... Então, o Adesanya realmente é o campeão. A ser batido. Né? E agora... Eu acho que o Poitam tem uma mão muito pesada. E... E o Adesanya vai lutar contra um cara... Maior do que ele. Um centímetro. Mas é maior do que ele. Coisa que ele não está acostumado também. O Alex Poitam ganhou do Adesanya. Nesses campeonatos de Muay Thai. Duas vezes. Uma por pontos. E a outra por nocaute. Estamos falando de um... De um esporte. De uma arte marcial. Que tem uma... Uma luva com... 10, 12 onças. O UFC. Tem uma luta... Uma luva de 4 onças. Então... Vai ser muito disputado. O Alex Poitam também tem ferramentas suficientes. Como aquele cruzado que ele tem. Que é um... É um coice. Se pegar com uma luvinha de 4 onças. O vai... O menino. O Adesanya. Vai dormir. O Adesanya é um cara que treina bastante o jogo de queda dele. Né? O jogo de defesa de queda dele. É outro striker também por excelência. É um cara versátil também. Mas eu acho que agora ele realmente encontrou um adversário a altura para quebrar a invencibilidade dele. Porque eu acho ele um... Um campeão que não ganha o nosso coração como deveria. Não ganha o nosso coração com emoção. E vai dar Alex Poitam com certeza. E eu acho que o Adesanya tem uma certa vantagem. Mas o outro pode surpreender. Então, claro, eu estou torcendo aqui muito pelo Alex Poitam. Não por ele ser brasileiro. Mas porque eu acho que ele tem todas as ferramentas necessárias para levar esse cinturão para casa. Então... The new championship in the UFC vai ser Alex Poitam. Só que agora é valendo o cinturão do UFC e nas regras do MMA. Um lance curioso é que o Poitam tem exatamente um ano de UFC. 3 lutas, 3 vitórias. E já vai desafiar o campeão. Justamente porque o UFC só vê o Poitam como única ameaça ao reinado de Adesanya.